Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje aqui num vídeo super rápido, sim, tem código escondido desse vídeo aqui. Mano, pra avisar vocês, acabou de sair aí no CSGO, Operação Ript, ela varou, vazou uma hora antes aí, aí eles pegaram e postaram aí, beleza? Há uma nova operação, cara. Mano, e nessa operação chegou simplesmente a K47 mais bonita do CS, cara. É uma operação gigantesca, eu vou fazer um vídeo depois mostrando tudo certinho pra vocês. Mas agora eu vou mostrar por cima aqui, beleza? Manos, ó, tem muita coisa aqui, tem o passe de batalha aqui, tem o cubarão, que são duas razões mais cruzadas, tem o passe que ele pode ler bronze, prata e ouro. Vai ter aqui o private kiwi, beleza? Que é a da... cara, eu não perguntei, eu perguntei, tá aí o código de grupo. Ah, você pode criar agora um código de grupo pra chamar o pessoal. Massa, massa. E tem o Steam Grupo em vez de crivo também, cara, da Steam. Legal, postei. Um novo sistema de grupo aqui, ó. Isso daqui é interessante. É tipo uma Gamers Club dentro do CS, cara. Interessante, véi. Interessante. Escolha as suas recompensas. Igual o da última operação, ó, você vai poder escolher aqui o que você quer ganhar, tá ligado? É... pelo que eu pedi, você vai poder escolher... Caraca, você pode escolher a arma que você quer ganhar, cara. Nossa, igual a gente escolheu os... você pode escolher ganhar essa Glock, cara. Mano, foda. Curti, curti, curti. A Glock vai valer uma grana, mas não vai ser tanto, mas vai valer uma grana. Curti essa outra aqui, ó. E, manos, ó. Veio a novos agentes, ó. Ripped Case, Train Collection, Mirage Collection, Dust2 Collection, Vertigo Collection, Ripped Patches, Operation... Nossa, cara, muita coisa. Novos tipos de missões... Mano, muita coisa, gente, chegou... Tem operador aqui, ó. Tem Médio Harry Crossather. Falaram que tem operador brasileiro, cara. Guerrilla of Fire, Vita Sister. Isso daqui acho que deve ser alguma coisa, tipo Venezuela. Esse daqui é um formado da Navy Seals. É um Rebelde esse daqui. É um... beleza. Cara, Outskart Island. É do Caribe, né, mano. Como se fosse um pirata. Legal. Arnold Everglow. Maneiro também. É o campeão de boxe. Tem mais um Guerrilla of Fire aqui, ó. Mangos, Tabsy. Cara, essa skin aqui é massa. Essa skin aqui é massa. Temos aqui um Trapper. Agente Obscional. Sharp Stilt. Beleza, legalzinho também. E aí ele tem mais um aqui, ó. Parece que é igual, velho. Mudou o quê, mano? Não mudou nada pra mim, velho. Trapper, Trapper Aggressor. Eu acho que eles erraram na imagem, hein, mano. Não mudou nada. Erraram na imagem, hein, mano. Não mudou nada. Bora pro próximo aqui, ó. É o Steel Frogman. Olha que legal, velho. Agente massa. Steel Frogman, mulher. Steel Frogman, Rex Kreeley, Prime Forjano. Cara, esse daqui parece até brasileiro, cara. Esse daqui tá parecendo brasileiro. Ele tá na jungle, né, na floresta. Interessante também esse daqui. Legal. Veio muita coisa, cara. Gender Mary Nationale. Esse daqui acho que é da França. Esse daqui é o médico. Cara, um tanto de agente que chegou, mano. Olha isso, guys. Ó, profissionais aqui. Voltou eles. Tem a SWAT aqui. Brasil. Tem o personagem brasileiro no CSGO agora. Sem dúvida eu vou pegar esse daqui, ó. Ele é azul. É azul. É comum. Mas, cara, primeiro batalhão brasileiro, cara. Primeiro tenente, ó. Cara, gostei. Ficou massa. Ficou massa. NZ Size. Elite Crew. Caraca. Mano, parece muito o personagem do 1.6 lá. Essa roupinha, velho. Putinha, velho. E, manos, é isso, manos. Personagem. Vamos ver as armas, cara. Aqui já tem na coleção Rift Case aqui, mano. Começando com essa Desert Ocean Drive linda. Temos aqui Elite Museu. Outra AK-47 muito linda. Pra mim é a segunda mais bonita que veio. Vocês vão saber porquê. Aí agora temos aqui, mano, uma SSG Turbo Peak linda. Temos também uma Glock. Cara, Sneak Attack. Olha essa Glock. Que coisa linda, cara. Misturar aquelas duas skins lá, mano. Que linda, cara. MAC-10 massinha demais. Toy Box. M4A4 Spider Lily. Muito bonita. MP9 Monte Fuji linda. 5-7 Boost Protocolo. ZX Spectrum. B-8-3 Spectrum. XM-10. USP Black Lotus. Eu achei muito legal. Bison Preta. Achei massa pra caramba. Lumen. MP7 bem feinha. Guerrilha. Cap Pink Tabs. SSG. Dual Beretas bem simples. E uma Augzinha bem feinha. Temos também aqui o Sticker Collection da Rip de Normal. Vamos agora pra coleção da Trem nova aí. Novas skins que vão pra coleção da Trem. Temos coleções novas em tudo aí, cara. Temos uma Tequalization. Uma M4 Gold, velho. Parece uma Buzzkill. Temos uma Gamma Doppler Pistola. Que você vai poder pegar ali por 100 pontos. Bem massa. Temos uma Melt to Down Famas. Uma MAC-10 Propaganda, mano. Interessante. É russo, né? Parece que é russo esse daqui. Temos o Ausp White Ult, cara. Tem a T-150 MP7 e o Ausp agora. Lindo, mano. Achei lindos daqui. CZ Auto Syndicate. Temos aqui também Alp. Pop Alp. Interessante. Temos P-2000 Space Race. MP5 linda. Alto. Gostei dessa MP5. Essa nova tá muito bonita. Uma nova mais bonita que eu já vi no CSGO depois da Hyper Beast, velho. Red Quartz. Temos a Desert Sputnik. Interessantinha também. Não tem muito o vídeo, mas é interessante. M41S Fizzie DPP. Pop. Fizzie Pop. Linha legalzinha. SSG Spring. Legalzinha. Algui Fade. Amber Fade bem feinha. Full Stop. Feia. E R-8 Blaze, cara. Isso daqui eu não esperava. R-8 Blaze. Será que vai valer uma grana também? Stickers da Operação RIP GQ Collection. T-2021. Mirage Collection aqui. Bora lá. Novas armas da Mirage. Alp Desert Hydra, cara. Mano do céu. Isso daqui vai valer uma grana. Desert Fennec Fox. Mais uma aqui que vai valer uma grana. MP5 SD o Axial Oasis. Aug XMK. Sand Storm. Glock Peak DDPatch. Achei bem feinha. Elegante XM10. Desert. Não. Essas daqui que são menos interessantes, pessoal. Vou passando rápido. Essas daqui é legal. Super DDPatch. Legal. Será que vem uma faca pro Super DDPatch por aí? CZzinha. Famas. Não. Bem nada interessante aqui nessas últimas aqui, velho. É nada. Bem feinha o resto, hein, mano. Essa Alp aqui, Manos do céu. Manos, aqui os stickers aqui da Collection. Legal. Interessante esse daqui, ó. Vamos agora pra ter Dust 2 Collection, Manos. E, mano, essa Alp. Ó, vamos ver aqui desde o primeiro aqui. A K47 Gold, mano. Temos uma K47 de ouro finalmente nos S. E essa eu quero. Essa eu não vou vender, mano. Que coisa linda essa cara, velho do céu. Uma cara dessa nova de fábrica vai valer mais que uma barra de ouro, cara. Sem brincadeira, mano. Mano, temos a SSG Death Strike. Interessantinha. Temos a Umpfade. Lindo. Mais uma pra coleção. Já tem MP7, tem PAK. Mais uma pra coleção aí. Temos Mac10 Casey Hardened. Interessante uma Mac10 Blue Jane. Temos M44 Red Dead Red Pet. Nada legal. Uma Uspur Orange Anolis. Achei bonita. Amber Fade Galil Ar. Temos uma New Roots. Não, não. Hum, tudo feinho aqui, guys. Eita, feinho, feinho, feinho. Feinho, feinho, feinho. Vertigo Collection, mano. Vamos pra Vertigo Collection aqui. E a da Vertigo, será que é bonita? Vamos ver aqui. Tô passando, tô passando. Ninguém viu nada. Primeiro começamos com M4 Danger. SSG Hazard Bay. Caraca, Bay. Caraca, velho. É toda amarela. 5-7 Fall Hazard. 3-2254 Digital. Prisma. Calchon. Não, mano. Nada interessante, velho. Aí, tá. Uma K Green Laminate. Nossa, tem a Blue Laminate, a Red Laminate. Agora tem a Green Laminate. É, mano. Nada interessante. Dá overpass. É a mais chatinha. Mano, nem carregou. É, dá overpass. Não, dá Vertigo. É a mais piorzinha, cara. E, manos. Insano, né, manos? Insano, velho. Insano, velho. Sem brincadeira. Essa Alp aqui, velho. E isso daqui, velho. Essa AK aqui, manos. Olha isso, manos. Nova Operação do CSGO. A K Gold chegou, velho. Mano, esse vídeo vai ser um vídeo mais rápido pra avisar vocês. Mas já ficou um pouquinho grande. Boa sorte pra quem achou o código aí. Nova Operação aí. Esperem bastante vídeos sobre essa Operação. É nóis. Valeu. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Boa noite. Não sei o que olhar se tá achando. Seguinte, tô aqui pra avisar vocês que todo vídeo a partir de hoje tem dois códigos de três dólares escondidos aí totalmente de graça pra vocês. O dois primeiro que pegar vai tá ganhando. Tem dia que vai sair dois vídeos, tem dia que vai sair um vídeo. Então, totalmente de graça. Como que funciona, guys? O código, ele vai tá escondido. Beleza? O código é ele. Você vai vir aqui, ó. G2A Promo Código. Ele vai tá escondido em alguma parte do vídeo. E esse é o código. Quando você colocar aqui, tem que colocar aqui. Tem que colocar aqui em cima um código promocional. Ele vai te falar que ele vai te dar três euros, beleza? E você vai aplicar. Esse daqui que eu peguei é um já usado pra mostrar pra vocês, beleza? Só que o código no vídeo não vai tá assim. Ele vai tá com uma interrogação em alguma letra, beleza? Então, você vai ter que achar ele no vídeo e ficar tentando ativar a interrogação em letra, número, até você achar o certo, beleza? Pra tá utilizando. Os dois primeiros que achar, os dois códigos aí, vai tá ganhando. Eu coloquei a interrogação pra dar chance de todo mundo aí. Mesmo quem entra um pouquinho pra dar pro vídeo, tem a chance de ganhar. Lembra de deixar um like, se inscrever no canal se puder. Se tiver um bom feedback, eu começo a colocar código de 10 dólares todo o vídeo aí pra vocês a partir do dia 30, beleza? E lembrando, não tem limite aí, velho. Quanto tiver vídeo aí, esse mês vai ter esses códigos aí. Todo vídeo que sair no canal tem, beleza? Vai ter vídeo que não é de CS e que vai ter código escondido. Vai ter vídeo de mira, vai ter vídeo de outros jogos que vai ter código escondido. Então, fica de olho aí e bora pro vídeo. Boa sorte a todos. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então, eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólares, cara? Então, o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você postar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou. Pra você tá recebendo o brinde aí. Se você postar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano. Recomendo muito o Insane, site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 5% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como o Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via Skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. Então, vamos lá.